Bom dia, bom dia, bom dia. Meus amores, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao Ateliê Lore em Crochê. Hoje é um dia muito bacana, por quê? Porque é um dia que eu estou me desafiando. Tô fazendo algumas peças aqui, tô pesando. Se Deus permitir, será um modelo novo. Já estou aqui com as três bases. Pra quem sabe, ó, tapete, tampa do vaso, encaixe do vaso. Isso mesmo, eu estou toda feliz. Gente, eu nunca tive tão alegre por estar me desafiando dessa forma, por quê? Encaixe do vaso, gente, é uma peça que geralmente aqui pra mim eu tenho dificuldade tanto pra fazer e também pra vender. No peludinho, gente, é muito mais difícil. Pelo menos eu, Lorena, acho. Eu sei que tem muitas excelentes crocheteiras aí que já sabem, fazem de corre, né? Não precisa contar, não precisa pôr os grampinhos aqui pra contar os pontos. Então, assim, é... Pra mim, gente, tá sendo uma novidade. Pra mim, tá sendo uma novidade bem bacana. É... De início, quando eu fui pensar nessa peça, é uma peça que eu já tô na cabeça de até um tempo pra poder trazer. É... Na realidade, são dois jogos diferentes, né? Com bico de acabamento diferente. No início, tudo igual, bico de acabamento diferente, que eu achei bem... É bem interessante. É... E eu fiquei muito inspirada. Em quem, gente? Em várias pessoas, né? Mas principalmente na Luana, Ateliê Luarte Sem Crochê. Por quê? Ela realmente, né? Tinha aquela dificuldade de trabalhar com o peludinho. E ela tinha uma caixa com o peludinho. Ela falou, não. Vou dar um jeito nela. Vou dar um jeito dela. E ela produziu maravilhosamente bem, gente. Eu falei, por que que eu não dou conta também? De fazer e pegar. Lógico, gente, eu não vou dar conta de acabar com essa caixa de peludinho. Porque realmente é... Eu, Lorena, sinto uma dificuldade em trabalhar com o peludinho que eu não sentia antes. Que era o quê? Enxergar os pontos, gente. Até de óculos. Não tô enxergando. Porque antigamente, eu afastava os peludinhos assim, eu ia enxergando. Eu sei que tem peludinhos, aliás, tem franjas. Fios franjas, né? Geralmente, eles têm menos pelinho. Então, é mais fácil de você contar os pontos. Então, sim, gente. A gente tem que aprender a contar os pontos. Então, assim, se Deus permitir, eu já tô anotando tudo ali no caderno. Quantos pontos é na parte reta, quantos pontos é na parte oval, quantas carreiras. Tudo certinho, tá bom? Pra poder passar aí o que eu estou aprendendo, gente. Isso mesmo, que eu acho que é bem interessante, né? Lógico, tem várias videoaulas aí. Não sei se vai ter parecido, né? Bem capaz que tem, porque crochê, gente, é tudo parecido, né? A gente muda um bico, muda uma base, muda, põe uma tulipa aqui. Aliás, eu quero pôr tulipa aqui. Eu quero falar de todos os materiais que eu vou pôr aqui. Nesse vídeo, gente, que eu quero trabalhar com vocês, que eu quero fazer com vocês, o que que acontece? Pausa pra foto, gente, pra fazer a capa do vídeo. A gente tem que aproveitar todos os segundos, gente. É pura verdade quando os outros falam. Tempo é dinheiro, gente. A gente tem que aproveitar cada momento da gente ali pra já poder fazer as coisas. Então, vamos lá. Eu quero trazer aqui o passo a passo que eu estiver fazendo. Eu iria trazer desde o começo, né? Não trouxe porque eu pensei, ah, não vou, já pensou se eu não der conta, né? Porque, aliás, ainda há esse momento de eu não der conta, né? Vai ser que eu não vou dar conta. Mas no Instagram eu postei desde o comecinho, tá bom? Então, assim, falei, não, vou pegar a partir de agora. É um estilo de vídeo que eu tenho vontade de trazer aqui pra vocês, né? Que eu tenho certa dificuldade. Por quê? Primeiro que a bateria desse celular é uma... Piii! Porque não funciona. Já tá pedindo bateria aqui de novo, gente. É, mas... Porque, assim, a minha rotina, gente, é, sim, uma rotina pesada. Não vou brincar com vocês, não vou falar, ah, minha rotina é leve. Não, gente. Não. Aqui a gente descansa quando a gente não consegue levantar da cama. Esse é o momento que a gente descansa. Lógico, a gente tem os momentos de lazer, a gente passeia, a gente viaja. Mas, assim, a gente trabalha muito. E não tô reclamando, não, gente. Porque eu amo trabalhar dessa forma. Eu amo essa correria, gente. Nossa, eu adoro. Eu, Lorena, eu gosto. Então, eu falei, vou levar. Vai que se dá certo, vai que não dá certo. Já, ó, cheio de casca. Já é um vídeo que tem tempo que eu tô querendo trazer pra vocês. O formato, né? Que é ali durante o dia, desde a hora que eu acordo. Eu era uma pessoa que acordava muito tarde. Agora, eu sou uma pessoa que acorda cedo e durmo tarde. Porque eu não consigo dormir cedo, gente. Porque, realmente, o meu tempo tá... Por mais que eu estou acordando mais cedo, meu tempo está curto. Porque a gente tá saindo, indo pra academia, cuidando do corpo, do bem-estar. Que, aliás, eu tô de roupa de academia aqui, bem brilhosa. Porque já que vai pra academia, né, gente? Vamos usar um brilhinho. Ao mesmo, vamos falar que a gente esteve lá, né? Brincadeira, gente. Eu não dou conta. Então, aqui... Então, esse tempo a gente leva... Nessa semana, em especial, porque a gente tem dois horários. A gente tem duas semanas diferentes. Uma de um jeito e a outra de outro. Depois volta, depois muda. Por quê? Porque é que a minha rotina, ela vai conforme o horário da minha casa. Eu não vou falar pra vocês. Ah, aqui eu deixo o marido... Não, gente. A gente tem que seguir o horário. Meu marido tem dois empregos e um deles, ele sai pra fora pra trabalhar. Então, a gente tenta seguir ali aquela rotina desse horário dele. Então, essa semana, eu acordo por volta ali sete horas, até oito horas no máximo. Então, nove e meia, dez horas eu tô parando, fazendo almoço. Onze horas tem que estar pronto o almoço. Eu tenho que sair, ir com ele, buscar as meninas. Vai pra academia. Meio dia e meia tem que estar em casa. Tem que estar almoçando. Aí, ele vai pro serviço. Uma e meia, ele já sai daqui. Aí, eu já volto aqui pro ateliê. Aí, ele chega por volta de umas dez e quarenta. E eu tô acordada, crochetando ainda. E tem que dar um jeito numa jantinha também, né? Hoje, né? Em especial, falar pra vocês. A janta era mais fácil antigamente pra fazer. Por quê? É um pão com salame, um pão com ovo preso com mussarela. É um cachorro quente, fácil. Ele se enche de salsicha, milho e batata. Hum, ai, que delícia. Embutidos, né? Que é o trem mais fácil do mundo. Então, assim... Peraí. Então, assim, era bem mais fácil. Hoje, não. Hoje, a gente já tem... A gente já não pode estar comendo embutidos, fritura, gordura. Então, assim... Fica um pouco mais difícil até a gente acostumar, né? Com essa alimentação. Né? Então, assim, eu tenho realmente que parar. Tem que estar fazendo a janta. A gente pode, sim, comer um pão com carne ou um pão com ovo. Sem óleo, né? Sem sal. Sem... Não, sal, pão, pão, pouquinho. Mas, assim, não todo dia, né? Então, se realmente ficou um pouco mais difícil... E eu não posso largar de mão dessa fase. Porque é uma fase que eu tava esperando muito acontecer. Que é cuidar da minha saúde. Né? É cuidar... É... Um exercício, uma alimentação. Não é só o físico. Lógico, gente, que eu quero ficar gatona, lindona. Quem não quer? Barriga chapadinha. Vai acontecer? Eu acho que nunca. Mas... A gente tem que ir atrás, né? Então, assim... Mas, pra dentro. E... Já falar dentro do início aqui. Até pra ansiedade. Desde que eu comecei a praticar exercício. Eu não tomo mais remédio para labirintite. Não tive crise nenhuma. Ansiedade. Teve-se alguns dias que atacou. Devido a vários acontecimentos. Mas, assim... É... Não tão forte igual eu sentia antigamente. Então, assim... Realmente, tá me ajudando bastante. Tá me ajudando muito. Não só eu. Como aqui de casa também. A Sofia também tá fazendo exercício. É... A dieta dela não é tão rigorosa como a nossa. Porque ela é uma criança, né? Ela tá em fase de crescimento. Meu marido também... É... Também tem que seguir uma dieta, né? Mas, pra ele... É diferente da mulher, né? Mulher soft demais. Até numa dieta, gente. Pra gente... Se eu tenho que comer um ovo de café da manhã... Ele é três ovos. Um pão. Um copo com leite. Eu é um mísero copinho de café. E uma fatia de pão. Eu posso comer um monte de coisa. Brincadeira, tá, gente? Mas... É... Então, assim... Mudou muito os meus hábitos aqui de casa. É... É... Vou falar aqui pra vocês. A gente, né? Gostava de sair. Tomar nossa cervejinha, né? Hoje, a gente evita tá de sair igual o barzinho que a gente gostava de ir. A gente já não tá indo tanto. A gente não tá indo, né? A gente realmente cortou. A cervejinha também, gente. A gente parou de tomar. Porque... É... Uma vez, eu ouvi... O... Aliás, né? Complementando. O álcool, ele inflama, né? A gente gosta. Mas, se a gente quer ter um resultado, a gente tem que... Né? A gente tem que ter disciplina. E, uma vez, eu acho que essa frase serve pra todo mundo, né? Criança faz o que quer. Adulto faz aquilo que precisa ser feito. Eu até arrepio, porque foi, assim, o que mais me motivou. Porque eu falei, poxa, eu não sou criança. Então, por que que eu tô dando essa birra de não pode fazer isso? Tem que fazer, gente. A gente é adulto. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Não é jogar pra trás. E jogar, ah, segunda-feira que vem. Isso é sobre a vida. Não é sobre, né? Dieta, essas coisas. Isso é sobre a vida. Né? A gente é adulto. A gente não pode ficar, né? Deixando o tempo passar pra gente poder fazer as coisas. Hoje, é... Eu tenho 36 anos, né? Eu tenho uma filha de 14. E tenho uma filha de 9 anos. É... A gente vai, né? A gente vai vendo que a gente, né? Vai evoluindo. A gente vai crescendo. A gente vai envelhecendo, né? E a gente vai perdendo... É... Não é um ânimo. É... Como é que eu digo, gente? Agilidade que a gente tinha, né? Se eu continuasse como eu estava. Sentada, parada. Só pensando aqui em trabalhar, né? A gente tinha o láser da gente, mas naquele momento passava, voltava. Tinha que trabalhar bastante. Então, a gente percebeu que a gente precisava. É um momento que a gente realmente precisa, né? É... É... Tem horas que eu chego a ficar um pouco nervosa, porque realmente me atrapalha tirar esse horário. Eu estou produzindo bem menos. Vocês estão vendo as minhas produções do mês, né? Então, tem hora que eu fico assim, meu Deus. Como que eu vou fazer? Porque as contas, elas não fazem dietas. Elas vêm do mesmo jeito. Então, eu fico assim, meu Deus. Então, assim... É... Respirar e falar... Deus me permitiu. Está passando por esse momento, porque eu precisava. Então, eu tenho certeza que ele também não vai me desamparar nesse momento, que vai tudo dar certo, né? A gente tem que confiar muito, mas a gente também tem que agir. Então... Vai ser um pouco vocês, mas eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês o que que eu estou aprontando aqui. Será um modelo novo, é igual eu falei pra vocês. Se der certo, vocês vão ver esse vídeo. E eu estou produzindo agora, no momento, gente... Aqui é dia 21, tá bom? É dia 21, terça-feira. São 5 e 21. Eu estou crochetando no meu quarto, porque lá... Bem com o ventiladorzinho aqui, tá ligado? Mas eu estou crochetando lá no meu quarto, porque lá tem ar-condicionado, eu fico mais confortável. Estou assistindo uma série Bridgerton, gente, pela terceira vez. Oh, meu Deus. Eu adoro assistir um trem repetido, gente. Tem base, não. Então, eu falei, não, eu vou ficar ali de boa. Vou pra lá, vou pra cá e vou pesando as minhas peças aqui conforme eu vou produzindo. E eu quero ir pesando também e ir mostrando pra vocês. Nessa peça aqui, eu já iniciei com o meu decore luxo da Barroco. Esse daqui... Alícia? Alícia? Sofia? Pega o papelzinho, a embalagem aí em cima da cama pra mamãe fazer um favor. Ninguém me escuta nessa casa. Isso, essa aí. Ah, a Alícia tá atrás. Peraí que eu já vou te dar o dinheiro pra você ir lá buscar o pão. Pode botar o papelzinho também? Pode? Pode botar o papelzinho também? Não, não sei não. Essa daqui, esse aqui, ó, é o Barroco Decore Luxo, 180 metros. E é a cor 530. Ele não tem nem nome, é a cor 530. Então, ele é um azul que eu diria pra vocês que ele tem a tonalidade, sim, do azul royal. Porém, ele é passado o fiozinho dele no azul claro ou azul celeste, né? Parecido muito. Então, ele tem essas duas tonalidades de azul. E sim, gente, um cone de 180 metros, ele tem 280 gramas. E essas 280 gramas, eu fiquei com muito medo porque eu pensei, a gente quer fazer uma peça luxuosa, a gente quer, né? Uma peça que agrega valor. Mas a gente também precisa de ter a nossa realidade. Então, a minha realidade hoje é o quê? É pegar um Barroco desse, eu tenho vários ali, né? De várias cores, até fio franja, né? O fio franja, eu não sei se ele já vai dar pra fazer essas bases, mas eu quero fazer em outros vídeos pra vocês verem se vai dar ou não. A minha realidade é o quê? É quando eu comprei, eu achei muito bonita a cor e guardei e nunca fui de comprar de dois em dois. E agora, a minha realidade não é de comprar barbante, não é de estar estocando barbante, né? Hoje, o que vem recebido meu é o que as pessoas me dão, né? E aliás, muita gente pergunta, como é que você faz pra ganhar barbante? Barbante. Gente, desde que eu montei aqui o canal no YouTube, tem pessoas que se sentem gratificantes, eu acho que é essa palavra, né? E querem presentear a gente, aí enviam um barbante pra gente. E também tem a questão da minha parceria também, que eu recebo. E aliás, eles vendem decora e luxo também, tá? Então, a minha realidade é o quê? É um cone desse ter que dar pra fazer uma base de um jogo de banheiro. Porque eu quero sim fazer um jogo de banheiro com tulipa, com peludinho. Mas eu quero fazer um jogo de banheiro que eu consiga vender também, né? Então, como é que eu faço? A gente tem que pensar tudo nisso. Lógico, vocês vão ver aqui pronto, né? Mostrando tudo pra vocês. Mas é uma realidade de muitas. Às vezes, você tem um peludinho, eu só tenho esse peludinho. O que eu vou fazer com ele? Ele fica ali guardado há 300 mil anos, porque a gente não vai usar. Com medo dele dar ou não. Então, aqui deu, ó. Eu fiz a base para o meu tapete, com 35 correntinhas. Voltei na quinta. Eu fiz a base para a minha tampa do vaso, com 20 correntinhas. E voltei na quinta. Eu fiz a base para o meu encaixe do vaso, com essa peça danadinha. Que se Deus permitir, eu vou conseguir fazer ele e também trazer videoaula. Com 20 correntinhas aqui também. E voltei aqui na quinta, né? Aqui a gente faz a parte reta. Não fiz aquelas carreiras que vão cortando, porque eu não vi necessidade, né? De estar fazendo isso com o peludinho. Aqui, ó. Não dá pra ver direito, né? Lógico, a gente sempre tem uma parte que tem mais. Mas o que que acontece? Hoje em dia, várias ensinaram, né? Blocagem, passar escova no peludinho. Quando a gente passa a escova no peludinho, ele puxa o fio que tá lá atrás. Então, não há necessidade de eu ficar cortando o fio, sendo que eu vou, né? Fazer esse tratamento no meu fio, né? Que é puxar todo o peludinho aqui para o outro lado, né? É... Esse aqui tá chorando, menino chorando. E pra completar aqui, né? Eu vou virar vocês pra pesar, mas eu vou mostrar as cores aqui. E me sobrou essa quantidade de peludinho. Que, lógico, eu vou lá pro meu quarto e quando vocês verem a peça finalizada, eu vou mostrar. Eu vou fazer square já com eles, porque é que essa parte que me sobrou aqui, ela tem 44 gramas, né? Essa sobrinha aqui. E eu não tenho mais dessa cor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer square, porque eu gosto, né? Eu gosto de fazer square ou a flor rasteira, né? Eu gosto de fazer com peludinho, eu acho que fica bem interessante. Ou até mesmo a base de florzinha, eu já fiz, né? Com peludinho, eu gosto. E eu vou utilizar aqui, pra tá combinando, que eu achei que vai super combinar, o azul celeste. Esse azul celeste aqui, ele é fio 6, ele é da Barbantes Cadore. O Barbantes Cadore, gente, ele tem 984, é o tex dele, é um tex bem alto, para a numeração 6. Eu acho que é devido também à torção dele, né? Não é que ele seja mal torcido, não, gente. É porque realmente não é muito torcido, igual a gente vê outras marcas. E ele é 85% algodão. Então, assim, pra mim não ficar trocando muito de cores, né? Porque é uma peça piloto, né? Eu vou utilizar somente esse daqui. Mas, lógico, eu vou fazer tulipas. E eu peguei aqui, entre todos os azuis que iriam combinar aqui, eu queria um multicolor, gente, que eu não gastasse tanto, como que eu digo pra vocês, que eu nem sei se essa quantidade vai dar, e esse aqui é a única cor que eu tenho. Que não fosse tão caro como o barroco, porque se eu usar aqui 200 gramas de barroco, eu já vou agregar, no mínimo, 18 reais a mais no meu jogo. Então, para. Ó, aqui eu já gastei um peludinho. 25 reais, que tá aqui na minha região. Gastei mais 18 reais com esse multicolor. Ainda tem mais o verde pra pegar aqui. Fora o Barbante. Eu pago aqui em torno de 22, mas se fosse pra eu comprar na minha cidade, 30 reais o quilo do Barbante. Então, assim, é... Ficaria muito caro. Eu falei, não, vou pegar um multicolor mais em conta, mas que não deixe a desejar que tenha qualidade. Então, eu gosto muito desse Barbante, dessa marca também, que é o Barbante, ó, o BB. Essa daqui, ó, ele tem 226 metros, então ele tem 200 gramas, olha lá, 200 gramas. É fio 6, tá bom? Todos os multicolores que eu trabalho são fio 6. E ele é a cor 52, eu vou até abrir aqui pra vocês. Ele tem essa tonalidade desse azul. Eu tenho outro multicolor de azul lá, porém, o que que acontece? Ele tá mais puxado por turquesa. Então, eu acho que não vai ficar tão... É... Vai destacar muito, né? Eu não quero que tenha tanto esse destaque, né? Eu quero que fique, assim, uma coisa mais... Singela. Sei lá, gente. Vamos ver o que que vai dar. De multicolor, eu tenho alguns multicolores abertos ali. Vou pegar aqui, eu acho que vou pegar o gramado, que ele vai dar certinho. Pera aí, gente. Peguei aqui o gramado. Esse gramado aqui é um gramadão, porque é um barrocão. Ele é de 252 metros. O gramado, ele é a cor 9536, ele é da barroco, tá? E... É o gramado. Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. Então, assim, como eu vou fazer o ponto... Só o ponto V com ele, não vai ter tanto gás. Lore, se eu tivesse um multicolor aqui desse daqui, né? É... Não... Não daria. Aliás, né? Se vocês quiserem mandar verdinho pra mim, pode mandar. Ai, gente. Que educa, né? Que educa. Então, assim... É... Ah, e lembrando, gente. Toda a minha peça será produzida com esse... Com essa agulha. Que é a agulha Clover 3,75. Eu trabalhei no fio peludinho com 3,75. E vou trabalhar com o meu barbante com a 3,75. O que que acontece? Lorena, dá certo trabalhar peludinho com o barbante liso? Peludinho com o barbante fio 6? Dá super certo. Porém, tem que ter os seus aumentos. Pra mim, Lorena, que tem uma tensão de ponto média para larga. Então, na minha parte oval, além do aumento que eu já faço de costume na parte oval, eu vou acrescentar mais um ponto. Porque senão a minha peça não vai ficar retinha. A minha peça vai virar um chapéu. Então, na parte reta, eu não faço aumentos. Eu faço a mesma contagem de pontos somente na parte oval. Então, sim, com a mesma agulha, eu vou trabalhar todo o meu jogo de banheiro aqui. Sempre foi assim? Não. Quando eu iniciei a trabalhar com o peludinho, sempre foi um material um pouco mais difícil. Mas eu achava mais fácil. Eu trabalhava com agulha 4,5, com agulha 4. Porque a visibilidade do ponto fica melhor. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês. Quando a gente crocheta, ele forma uma trança. Ele forma uma trancinha. Então, com a agulha maior, essa trança fica maior. Então, dá pra você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá pra contar certinho os pontos. Por essa trança, né? Que vai ficando aqui, ó, em todo o meu tapete, ó. Viu a trancinha aqui, ó? Só que com o peludinho é mais difícil. E sim, com a agulha menor também é mais difícil. Porque os pontos vão ficando mais fechados. Então, até eu pegar essa prática de trabalhar com uma agulha só, todo o meu material, eu sim trabalhei com a agulha maior para trabalhar com o peludinho. Eu vou virar vocês aqui pra vocês verem. Porque já tem 20 minutos de vídeo e eu converso demais. Gente, eu não posso empolgar, não. Porque eu vou falar pra vocês. Eu converso mesmo. Já falaram nos meus vídeos. Você ama fazer crochê, mas conversar, você tá de parabéns. Então, bora lá. Lembrando, não é inscrito aqui no meu canal. Se inscreva, deixa o seu joinha e bora aqui, né? Fazer essa peça aqui. E eu vou trazer todo o passo a passo aqui junto com vocês. Lembrando, terá vídeo aula? A gente ainda não sabe se vai dar certo ou não. Queremos, pretendemos, queremos muito. Mas a gente tem que ver se vai dar certo nessa peça. E se, caso eu fizer alguma coisa e deu errado, eu vou trazer, vou voltar com vocês. Essa peça é uma peça que eu nunca fiz na minha vida. Que é o encaixe do vaso com o peludinho. Realmente, pra mim, vai ser mais dificultoso. Um encaixe do vaso com tulipas. Ai, Lorena, isso é tão fácil. Gente, eu nunca fiz. Então, sim, pode ser mais dificultoso aqui pra mim. Então, tudo a gente vai ver. E, lógico, se der tudo certo, a gente vai trazer vídeo aula. A gente vai fazer mais peças. Eu quero pesar tudo. Eu quero... Gente, vai ser um vídeo longo, mas vai ser um vídeo muito gostoso. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu quero passar o valor que foi gasto aqui pra vocês verem que sim. Pra quem é iniciante, acha que tudo é a mesma coisa. Esse barbante tem o mesmo preço desse barbante. Tem o mesmo preço desse barbante na hora de cobrar. E não. Se eu fizer uma peça só com isso daqui, vai ser um preço. Se eu fizer uma peça só com isso daqui, será outro preço. Se eu fizer uma peça só com isso daqui, será um preço, outro preço. Então, sim, a gente tem que aprender a pesar as nossas peças. A saber o valor que a gente pagou no nosso material. Eu gosto muito de tirar uma média. O que é isso, tirar uma média? Hoje, eu não compro barbante na minha cidade. Lorena, maio de 2024. Quando eu compro, é quando eu acho uma cor... Igual esses barroquinhos antigos, gente. Até 18 reais, até 19 eu compro. Eu pago 200 gramas. Então, se eu achar, eu vou comprar. Mas, assim, o barbante liso, não. Não tenho essa necessidade. O peludinho, talvez, mas também não tem tanta essa necessidade. Aí, eu faço uma média. Igual que é a média. Na minha cidade, não acho Cadore. Pelo menos, eu acho que eu não acho Cadore. Então, eu acho aqui Eco Brasil. O Eco Brasil tá 35 reais o quilo. 35 reais o quilo do Eco Brasil. Eu pago, não no Cadore, mas no Eco Brasil, em torno de 21, né? Porque eu compro direto de fábrica. Lembrando, gente. Quando você compra... Ih, agora tá com 10% a bateria. Vamos falar rapidinho. Quando você compra direto de fábrica, você precisa de um CNPJ. Você precisa ter um valor alto pra você comprar. Hoje, eu consigo. Mas, antes, eu não conseguia. Tá? Então, vai tudo no seu padrão, tá, gente? Aqui, eu tô mostrando a minha realidade. Mas, eu não posso colocar na minha peça esse valor de custo tão baixo. Por quê? Se houver a necessidade de eu comprar aqui na minha cidade. Se o meu barbante acabar. É igual eu falei pra vocês. Hoje, eu não compro. Mas, e se um dia eu pegar uma encomenda e o meu barbante acabou ali e eu tiver que comprar na minha cidade? Eu vou passar o preço pra minha cliente do barbante que eu paguei mais barato, sendo que eu vou ter que pagar mais caro? Então, sim, gente. A gente tem que fazer aquela média. Que caso você tenha que comprar, pagar mais caro, você não vai sair perdendo, tá? Então, façam aí a média de vocês. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês e pesar essas bases. Bora, bora, né? Pus meu celular aqui pra carregar. Vou pôr a minha balança aqui pra gente poder pesar direitinho. Então, vamos lá. O meu encaixe do vaso, eu iniciei com 20 correntinhas e voltei na quinta. E ela ficou me pesando, lógico, os marcadores estão aí, 53 gramas. O meu tapete maior, que eu ainda não sei qual será a medida final dele, eu fiz com 35 correntinhas, voltei na quinta. E ela ficou pesando 115 gramas. A minha tampa do vaso, eu fiz também com 20 correntinhas e voltei na quinta. E eu tenho aqui, então, na minha tampa do vaso, 79 gramas. Então, para um jogo de banheiro, eu abri o meu barbante, o meu peludinho, e eu gastei aqui, ó, 249 gramas. Eles falam que vem 280 gramas, mas vem mais, ó, vem 294. Me sobrou essa quirelinha aqui, que pesou, vamos ver? 45 gramas. Um square normal, ele pesa em torno de 5 gramas. Eu creio que aí ele vai pesar em torno de umas 7 gramas. Então, 44 dividido por 7, eu creio que vai dar uns 7 square. Vai dar 49, mas a gente vai apertar o ponto pra dar esses 10 square, que já pensou? Dá um jogo de banheiro maravilhoso. E sim, gente, a gente não precisa estar tacando multicolor em tudo, não. Não tem, não tem, não tem, gente. Usa o barbante que vai dar super certo, tá? Então, igual eu mostrei pra vocês, ó, vou usar o azul celeste. Vou utilizar o gramado e vou utilizar aqui também a cor 52 da BB, o multicolor. Eu vou lá agora, já pesei, já anotei ali no meu caderno, eu vou lá pro meu quarto no arzinho, né, gente, trabalhar sossegada. E vou fazer aqui as minhas partes, então, com o azul celeste. E volto com vocês, mostrando quanto que a gente gastou aqui de azul celeste antes de fazer o nosso ponto V, beleza? Vamos, voltamos aqui com as minhas bases. Passado aqui três carreirinhas, gente. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Acabei de pentear o cabelo da minha peça com aquela escovinha de cabelinho normal. E, gente, olha isso daqui, o que eu falei pra vocês? Eu não fiz carreira cortando o meu fio. Fiz carreira de ida e volta. E olha aqui. Eu penteei, gente, e veio tudo pra cá. Lógico, não penteei tanto, que ainda sobrou um pouco do outro lado. Mas olha isso aqui. Pra gente não precisar ficar cortando o fio, gente. Olha isso aqui. Deu todo um resultado legal. E uma coisa, quando vai pentear, pentei pra todos os lados, que olha lá, ó. Três carreirinhas e eu penteei pra cá, olha lá, ó. Parece que só tem duas, né? A minha tampa do vaso, a mesma coisa. Olha lá, penteei também. E o meu tapete aqui também pentei. Então, agora chegou a hora de que? Pra gente pesar, né? Então, por enquanto, o meu encaixe do vaso. Que tá dando certo, gente. Mas lembrando que eu trabalhei calmamentemente isso. Contando ponto pra um ponto, colocando os meus grampinhos no lugar certinho. Então, ó. 92 gramas, por enquanto. Isso eu vou anotando e depois eu vou diminuindo. 121 gramas. E o meu tapete. 169 gramas. Agora, lá, ó. Já são 7 e 20 da noite. Eu ainda vou continuar, né? Hoje eu vou... Nossa janta vai ser bem rápida, né? Já tá quase tudo ali pré-preparado. Que eu já tinha congelado tudo certinho nas porções. Pra dar certo, né? Então, é... Quero ver se eu consigo deixar pelo menos na tulipa. O porquê que a demora tão grande? Lorena, você fez somente três carreiras em cada peça? Demorou aí duas horas? O que que aconteceu? Gente, é a primeira peça. É a peça pelo outro. Então, eu preciso contar os pontos. Eu preciso saber aonde que eu vou pôr os pontos. Aqui, ó. No meu encaixe do vaso. Eu tenho que saber a proporção certinha aqui, ó. Que vai dar certo de um lado, vai dar certo do outro. Olha isso aqui que gracinha, gente. Ele ficou certinho. Não ficou arreganhando. Os pelinhos, deu tudo certo. Pra um lado só. Então, assim. A gente tem que realmente... Dar a alma aí, gente. O amor, o coração, o sangue, né? O suor ali, né? Contar ponto por ponto pra dar certo. Por ser a primeira peça. Por ser uma peça que eu vou fazer a primeira vez. Igual o encaixe do vaso eu ainda nunca fiz. Eu nem sei como que eu vou começar ali os meus pontos vezes. Ai, Lorena, mas é tão fácil. Gente, fácil é. É só vir colocando os pontos. Mas e pra ficar bonito? E pra ficar bacana? Porque não é só ir colocando os pontos, gente. Tem que ter, sim, uma contagem. O que tem que ter de cá, tem que ter de cá. O que tem que ter de cá, tem que ter de cá. Então, sim. A gente dedica aí. Pra gente poder passar, né? O que a gente sabe ali para o próximo também. Em questão de videoaula. E também pra gente tá vendendo uma peça que não fique torto, né? Vou fazer as minhas anotações aqui. E vou lá agora passar o verde. E fazer as minhas tulipas. E eu volto com vocês. Pra mostrar o verde e a tulipa. E depois, somente na hora que eu finalizar. Que aí eu trago com o pico pronto. Voltamos, meus amores. Com o jogo completinho, prontinho, maravilhoso. E sim, com a videoaula já desse tapete. É o Tapete Beatriz. A videoaula desse tapete a gente já tem aqui. Mas lembrando, por enquanto, só os membros que tem. Então, dia... Deixa eu ver aqui o dia que ele vai sair. Dia 4 vai ter a videoaula do Tapete Beatriz. Eu me organizo dessa forma, tá bom? Como eu consigo adiantar alguns vídeos. Eu forneço as videoaulas adiantadas, sim, para os meus membros. Então, se você é meu membro, você já tem essa videoaula aí maravilhosa. Que, gente, eu vou contar pra vocês. Nunca fiz uma videoaula tão longa. Porque, sim, eu contei ponto por ponto. Pra não ter erro. Pra vocês fazerem o transcerting. E quando a gente faz, a gente conta. É chato, gente, fazer contagem de ponto. Demais dá conta. A gente enrola. Porém, gente, fica impecável o seu trabalho. Fica muito certo. Então, o que me sobrou aqui é o do meu azul celeste. Me sobrou essa quantidade. Eu vou colocar no meu armário. Porque eu tenho muito azul aberto. E isso aqui vai me ajudar a fazer jogos de banheiro. O meu azul. Que é a cor 52 aqui da BB. Ó, 52. Sobrou essa quantidade. Eu vou dar pra Alice. Esse aqui tá ali, ó. De pijaminha ali. Dá tchau, Alice. E vou dar pra ela baulear pra mamãe. Porque ela ama fazer isso, né, Alice? Os meninos de vocês ajudam vocês também? Gostam? Ah, as minhas adoram. E aqui o verde gramado. 95,36. Me sobrou essa quantidade. Lembrando, gente. Agora que eu vou falar. Esse jogo é o jogo de banheiro Beatriz. Eu dei o nome de Beatriz. Porque eu tenho uma membra do meu canal. Que se chama Bia Artes em Crochê Oficial. Aliás, é o canal dela. E eu já vou deixar a foto do canal dela aqui. Já vou pedir pra vocês, gente. Vai lá no canal dela. Se inscreva. Deixe seu joinha. Assista os vídeos. Se puder, comente ali. Que você veio pela Lore. Que eu vou ficar muito e muito agradecida, né? Como eu já tenho o tapete Bia, né? Da Ana Beatriz. Agora a gente tem o tapete Beatriz. Gente, e ficou uma formosura. E creio que sim. Até então, econômico. Por se tratar com peludinho. Por se tratar de ter um bico tão elaborado desse. E sim, gente. Eu já tenho a ideia do preço que eu vou estar vendendo. Por enquanto, não tenho ele no kit atacado, tá bom? E ele, por enquanto, não entra. Então, ele tem o seu valor. E sim, já foi vendido ali. Só falta eu mandar a foto pra minha cliente. Pra ela poder fazer ali o pagamento, né? E já passo pra vocês. Vocês encontram, né? Acho que eu falei no vídeo já, né? Um vídeo bem longuinho aí, mostrando, conversando com vocês, né? Vocês encontram esses materiais na Rose Artes Aviamentos. Eu creio que menos o Multicolor da B&B, tá bom? E vocês encontram aí as etiquetas que eu tô utilizando. Aqui eu coloquei uma etiqueta da cor prata de florzinha. Lá do JA Etiquetas. Então, vou abrir o tapete primeiro pra vocês verem esse lançamento maravilhoso. E pôr essa coisinha aqui pra tampar o buraco. Gente, me dá uma agonia. Parece que eu tô olhando e só tô vendo o buraco. Então, vou abrir aqui, gente. Porque realmente ficou uma peça maravilhosa. Eu consegui fazer o meu encaixe do vaso também. É uma peça que, igual eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu faço um encaixe do vaso com peludinho. E, assim, graças a Deus eu não tive dificuldade. Então, eu anotei tudo, ponto por ponto. Por enquanto, a videoaula que a gente vai ter é somente do tapete. Não sei se até quando chegar a videoaula pra vocês eu já vou ter conseguido fazer das outras peças. Porque eu estou revezando. Como vocês sabem, eu estou com um novo empreendimento aí também, né? Eu e meu marido abriu uma loja online. Por enquanto, só camiseta masculina. A gente tá no nosso início, a gente tá no nosso começo, né? Então, a gente agora já tem mais um serviço aí, né? Que, graças a Deus, vai dar certo. E o que eu quero falar pra vocês, gente... A realidade é que faz o sapo pular, né? Então, vamos trabalhar. Vamos correr atrás do que é nosso, gente. Eu vejo tanta gente aí esperando, né? De mão beijada. E não, gente. Vamos atrás do que é nosso. É tão prazeroso a gente conseguir as coisas da gente, né? Que é do suor da gente, do trabalho da gente. Vocês não têm noção tanto que é maravilhoso, né? Então, vamos começar aqui, que vocês têm que ver essa lindeza. Vamos iniciando aqui com o nosso tapete, Beatriz. Ele ficou aqui na medida de, ó, 74 de comprimento por 49 de largura. E sim, pra você que tá me perguntando, Lorena, um peludinho deu pra fazer as três peças? Sim, senhora, deu. E sobrou um pouquinho, como vocês viram, né? E eu vou passar o peso aqui de cada parte. Eu gastei aqui nesse tapete, 353 gramas. Eu gastei 115 gramas de peludinho somente no tapete, tá bom? Eu gastei aqui, ó, uma, duas, três carreiras no azul celeste, 55 gramas. Uma carreira no ponto V, 24 gramas. Uma carreira de tulipa. Minha carreira eu fiz com quatro pontos altos fechados juntos, 45 gramas. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de azul celeste, 110 gramas. E a minha última carreirinha aqui, ó, no meu ponto baixo com picôzinho, 28 gramas, gente. Maravilhoso. Olha isso. É um novo modelo aí maravilhoso. Pra vocês, né, que amaram o Radila, mas fica assim... Ai, Lorena, ponto puff. Gente, eu também não gosto. Vou mentir pra vocês, não. É, eu acho bem complicadinho, um ponto bem complicadinho, um ponto puff. Lógico, muita gente vai falar, ai, Lorena, para, né? Mas assim, é, eu prefiro realmente fazer a tulipa e acho que também o destaque dele ficaria lindo. E lógico, você quer incrementar a sua peça, você pode fazer flor, colocar aqui em cima do peludinho, ou aqui assim em volta, ou pôr o lacinho, né? Você incrementa a sua peça da sua forma. E eu vou repetir novamente. Vocês vão ter aula. Vocês querem a videoaula do tapete, Beatriz? Se vocês quiserem, tem que comentar aqui. Eu quero a videoaula, que eu vou liberar a videoaula pra vocês no dia 4, tá bom? Vamos ver as outras peças? Porque sim, gente, ficaram todas as peças maravilhosas. Eu quero sim fazer as três videoaulas, por enquanto somente a do tapete. Mas assim, que eu desocupar. Porque sim, gente, ó. Tô... Aqui não para. Não para. Sim, já é dia 26, domingo. Gente, demorei pra vir trazer a finalização do tapete. Já tinha ficado pronto esse jogo, mas eu demorei pra trazer aqui e gravar novamente. Gente, o que vocês acharam aqui do meu encaixe do vaso? Deixa eu virar assim, né? Ai, gente. Ficou lindo demais. Perfeitinho. Olha isso aqui, gente. Com duas carreiras de ponto baixo aqui, né? Pra ficar bem fechadinho. Então, vamos lá. O meu encaixe do vaso, ele mediu, ó. Daqui. Até reta aqui. Até dar nesse último picôzinho. Lógico. Eu não mido aqui. Não meço. Não tiro medida do picô. Eu tiro aqui, ó. No ponto baixo. Ele ficou 54 centímetros. E ele deu 50 de largura. Essa entrada aqui, ela ficou com 20 centímetros. E essa perninha, ela ficou com 12 centímetros. Pesou 232 gramas. Essa. Essa. Simplesmente maravilhoso. Eu gastei aqui, então. 57 gramas de peludinho. Três carreiras no azul celeste. 35 gramas. 10 gramas do ponto V. 18 gramas no tulipa. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras do meu bico. 83 gramas. E a última carreirinha do bico, que é o ponto picô com o ponto baixo. 29 gramas, gente. Olha isso. Eu sei que muita gente vai ver a foto aqui e já vai conseguir reproduzir aí, porque ficou realmente maravilhoso, gente. Ficou perfeito. Olha a maravilha da minha tampa do vaso. A minha tampa do vaso ficou pesando 308 gramas, tá bom? Ela ficou medindo 62 centímetros de comprimento por... Saúde, gente. Perdão. Por 50 de largura. Então, gente, ficou um tamanho muito bom. Pus a minha redinha convencional. Eu ia estar me arriscando aqui, colocando a colmeia. Mas eu falei, não, Lorena. Eu sempre trago essa redinha nas minhas peças. É fácil pra mim, lógico, que a colmeia eu vejo também parece ser muito fácil. Mas eu gosto muito dessa. Então, vamos continuar com essa. E como deu pra perceber, gente, mesmo com o peludinho, a minha peça não ficou repuxando. Então, sim, ficou bem certinho aqui também. Vamos lá para a quantidade que eu gastei de material. 80 gramas de peludinho. 3 carreiras no azul celeste, 38 gramas. 20 gramas de ponto V. Tulipinha, 40 gramas. 1, 2, 3, 4 carreiras aqui no azul celeste, 67 gramas. Última carreira aqui do ponto baixo com picô, 27 gramas. E, cadê? É do outro lado. E a nossa redinha simplesinha, 27 gramas. Gente, olha que perfeição. 308 gramas de pura lindeza. E eu quero dar um recadinho bem importante aqui pra vocês. Com esse jogo pronto aqui, né? Vou colocar as peças aqui pra gente poder colocar aqui em cima. Uma pra vocês verem. Até questão de caimento aqui, pra vocês verem que ela dá bem certinho. Ah, diquinhas aqui, gente. A minha tensão de ponto, ó. Deu certinho. A minha tensão de ponto, ela é média para larga. O que significa isso? Significa que a minha tensão de ponto, ela é mais solta, né? Pode-se dizer mais esburacadinha. Esburacadinha, vamos dizer assim. Cada um tem uma forma de falar. Tem gente que gosta dessa tensão de ponto. Eu prefiro a minha tensão de ponto dessa forma. Eu tenho praticidade, né? Dessa forma aqui. Se eu fizer muito apertado, eu vou gastar um tempão. Lógico que eu consigo também, né? Fazendo a troca de agulhas. Mas eu prefiro dessa forma, tá bom? E temos aí várias pessoas que têm tensão de ponto apertada, têm tensão de ponto larga, mais larga do que a minha, mais apertada do que a minha. E isso, gente, é super natural. Cada pessoa tem a sua tensão de ponto, né? Então, o que eu indico pra vocês? É, conheçam a sua tensão de ponto. Ó, pronto pro print, gente. Ah, mas que print lindo. Cada um tem a sua tensão de ponto. E sim, você pode confeccionar esse jogo, que, aliás, ficou pesando. Vamos olhar aqui, né? Porque a Lorena, vou falar pra vocês, escreve no caderno todinho. Todinho. Já fechamos a nossa produção do mês. 901 gramas. Esse tapete aqui é o primeiro tapete. Ele vai dia 1º pra vocês. Hoje é dia 26, ó. Qual vocês estão vendo? Tenho que gravar ainda hoje, gente. Pelo menos mais dois vídeos. E já são 7 horas em pleno domingo. Então, gente, o negócio é esse. Se você quer as coisas, você tem que correr atrás. Pobre, pra conseguir as coisas, tem que fazer o quê? Trabalhar. Não tem segredo. Ou não tem como, gente. Ou você nasce rico, ou casa com uma pessoa rica, ou ganha na Mega Sena. Ou se não, trabalha bastante, né? Aqui não foi nem o meu caso, nem o caso do meu marido. Então... A gente tem que trabalhar. Mas eu vou falar pra vocês. Eu gosto, viu? A gente gosta. Não tem nada mais prazeroso do que a gente conseguir as coisas com o nosso próprio trabalho. Então, como vocês viram, 901 gramas. E o valor desse jogo é de 150 reais. Eu tenho alguns peludinhos ali, né? Alguns fios, decore. Eu tenho também fio franja. Fiz o meu pedido lá com a Rose Arte. Vocês vão ver chegar. Eu pedi o Trento. Eu não conheço o Trento. Se você conhece o Trento aí da Euro Roma, fala que pra mim, as meninas, as minhas membras falaram que ele é muito bom. Então, pedi deles, né? Eu sei que vem menos quantidade, mas eu quero trazer esse jogo. Aliás, esse modelo, eu quero trazer ele tanto o par, jogo de banheiro de duas peças, assim. Jogo de banheiro de três peças, mas com a outra peça. Eu fiz essa peça, gente, realmente pra trazer aula pra vocês. Me respeitem, gente. Porque, assim, vendeu? Vendeu. Mas é realmente uma peça que eu não tenho tanta prática e também não gosto tanto de estar reproduzindo, apesar que ela ter ficado linda, né, gente? Mas eu prefiro fazer a peça menor. E sim, gente, a peça menor é outra peça, outro tapete desse tamanho que também quero produzir. Então, assim, eu tô com várias ideias pra fazer. E outra coisa que eu queria falar bem bacana pra vocês, gente. Ó, segredo aqui, ó. Pra você que ficou aqui até o final do vídeo de Merece, sabe? Pega essa videoaula pra você aprender a usar esse peludinho, poder fazer essa carreira fechada, poder acrescentar a tulipa. Acabou aqui? Faz a carreira fechada. Coloca outro bico aí pra vocês verem. Outro bico que vocês gostem. Eu indico muito um bico grande, né? Porque essa peça, ela pede um bicão, né, gente? Ela pede um bicão. E pra você que, lógico, traz videoaula, já faz a videoaula, gente, explicando isso mesmo. Aqui nessa plataforma tem espaço pra todo mundo, gente. Pra todo mundo. E a coisa que eu mais quero é ganhar o meu dinheiro, é trabalhar com o que eu consigo, é fazer o meu melhor com o que eu tenho. E eu quero que vocês também corram atrás disso. Não fiquem esperando ai, o que que fulano vai falar, o que ciclano vai falar. Não, gente, ninguém vem na casa da gente pagar as contas da gente. Então, vocês tiram isso da cabeça. para de absorver as críticas negativas dos outros, tá bom, gente? Então, vamos. Faz aí. É só uma ideia pra vocês, que às vezes vocês... Ah, eu tenho tanta vontade. Eu tenho tanta dica pra passar, Lorena, que eu sei fazer de uma forma mais fácil. Faça, gente. Faça. Faça. Comece a agir, tá bom? E pra finalizar o meu vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado demais da conta desse vídeo. Eu fiz mais um com um formato um pouquinho parecido com esse, né? Por enquanto, eu ainda não consigo gravar o dia inteiro da rotina, porque realmente, gente, é uma loucura aqui. Ou vocês iriam ver o tanto que é louco e vocês iriam falar, Lorena, realmente, é uma loucura. Sua vida é uma correria danada. Ou vocês realmente iriam falar que eu sou louca, porque só pode ser louco mesmo. Mas, né, não. Muita gente tem essa rotina, sim. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir atrás e não esperar o próximo, gente, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Vídeo aula dia 4, mas comente aqui. Eu quero vídeo aula. Tá bom, meus amores? Um beijão pra vocês e tchau, tchau.